Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o áudio de Lucas Bastoni falando sobre a nova empresa de multinível International MaxLive. Há uma empresa que está chegando no Brasil há pouco tempo e há rumores de que vários imperiais da Renaudet estão se preparando para se desligar e começar a desenvolver essa empresa. Com isso, Lucas Bastoni gravou um áudio dizendo que essa empresa é uma suposta pirâmide. Talvez isso seja para blindar a sua equipe ou talvez porque ele esteja realmente certo. Escute o áudio de Lucas Bastoni e deixe a sua opinião aqui abaixo do vídeo. Fala galera, fala família Renaudet, Lucas Bastoni, Imperial Five Stars dessa companhia maravilhosa. Estou mandando esse áudio aqui para vocês para esclarecer uma dúvida grande que surgiu aqui para mim, que vem surgindo já nos últimos tempos. É sempre assim, é um ciclo. Eu já estou há bastante tempo nessa, é sempre um ciclo. Fica um, dois aninhos calmo e aí de repente começa a ficar agitado de novo, cheio de esquema, cheio de pirâmide, cheio de estelionato só para achar realmente a desculpa certa, a capa certa. Ano passado foi muito forte, muito, muito forte as pirâmides de criptomoeda, então bitcoin, usavam bitcoin que é uma moeda que tem seu valor e etc, que tem utilidade, que é algo de verdade e criavam uma pirâmide em cima. Como alguns anos atrás era uma pirâmide de reflorestamento, então estava na moda negócio de crédito de carbono. Aí as pessoas chamavam você para investir em árvores e vendiam o crédito de carbono para você e você ganharia dinheiro. Então você vai investir R$100 mil, R$5 mil de árvore e vai receber R$1.500 por mês pela venda dos eucaliptos, do crédito de carbono desse eucalipto. E agora a bola da vez é o Forex. E eu quero só chamar atenção para todos vocês de uma coisa muito importante. Prestem muita atenção nesse meu áudio, porque de todas as outras pirâmides eu até que nem podia falar muita coisa, a não ser ver claramente como que era a sistemática e mostrar o porquê que não tem perna em cabeça, porquê que era a pirâmide. Deste produto eu posso falar muito bem, porque acho que todo mundo sabe a minha história. Eu estudei administração de empresas com ênfase em economia na Alemanha, fiz pós-graduação em contabilidade e finanças e trabalhei sempre, toda a minha carreira profissional, antes do multinível, foi dedicado ao mercado financeiro. A minha primeira carteira de ações que eu montei virtual, eu tinha 14 anos de idade, uma carteira fake virtual de um banco, entendeu? Então eu mexo com isso a vida inteira, gente. E eu nunca, nunca, nunca me arrisquei a ficar tradando Forex, porque eu fiz isso uma vez só e tomei um tiro contra de volta muito, muito forte, porque é um mercado pouquíssimamente regulado, tanto que é proibido no Brasil, vou até mandar aqui a resolução da CVM para vocês, que a Comissão de Valores Imobiliários é proibido no Brasil, tanto que se você quiser mexer com essas coisas, tem que fazer alguma conta offshore, em paraíso fiscal, em algum lugar desses para você poder fazer, para você poder receber teu dinheiro. Então assim, já começa aquela treta, aquela maracutaia que você já tem que fazer. Então de modo geral, Forex é um negócio que em alguns países é permitido e tal, no Brasil não, pela baixa regulamentação, porque não tem muito como controlar, a galera cria alguma coisa, coloca lá para a galera no mundo inteiro comprar e tal, então não tem muito controle, não tem muita coisa. Se o mercado financeiro, gente, já é arriscado, que as empresas têm que gastar milhões de reais por ano com a auditoria, com um monte de fiscal lá para ver se todos os números que eles falam é verdade, para contar, eu trabalhei com auditoria, eu ia para as empresas às vezes para contar parafuso, para saber se o que ele falou que ele gastou de parafuso é o que ele realmente gastou de parafuso. Então assim, gastam milhões para fazer isso, entendeu? E mesmo assim tem fraude, tem bagulho, tem problema, mesmo no mercado altamente regulado. Imaginem num não regulado. Dito isso, existe agora, tem várias, semana passada a gente jogou aqui em alguns grupos ao Unique, lá que um dos escritórios dela tinha sido bloqueado no Brasil pela Polícia Federal e tal, agora está rolando uma que chama IML, IML, olha o nome, Instituto Médico Legal, é uma coisa de morte e tal, que é o quê? Basicamente é o quê? Eles vendem um produto ou um serviço que é, primeiro eles falam que é um curso, então se for fazer um curso para aprender a fazer isso, de novo, os maiores bancos do mundo, os maiores investidores do mundo não se arriscam tanto e não conseguem ter ganhos consistentes com esse modelo. É só você pesquisar na internet, gente, dá uma pesquisada aí que vocês vão ver. Beleza. Essa empresa, ela vem de um curso para você aprender a tradar isso, curso pela internet e tal, que você vai aprender a tradar o negócio mais maluco do mundo. Beleza. Depois disso, o produto que você vai ficar pagando todo mês, lá mais ou menos R$500 por mês, sua ativação, a manutenção do seu negócio, você vai pagar R$500 por mês para ter meio que um robô ou um sistema, vamos falar assim, de alertas, que ele vai te alertar a hora que tiver um trade milionário, um trade vencedor para você fazer. Então basicamente vai ser uma ferramenta que ela vai te avisar a qualquer hora de você fazer a sua operação ou não. E são trades vencedores, então você vai ganhar, porque você vai acertar muito e tal, e você vai ganhar dinheiro, você vai ficar milionário. Gente, a Telex Free era a mesma porcaria, você investe lá R$5.000 e eles garantem 30% ao mês, eles garantem R$1.500 por mês. Aqui você vai investir R$5.000 em trades acertados e vencedores e vai ter lá R$1.000, você vai investir R$5.000, vai ter lá R$1.000, R$2.000, R$3.000 desse rendimento, entre aspas, garantido, vencedor. Então assim, é a mesma história, entende? É a mesma história, é o mesmo processo. Então de novo, você tem que fazer conta fora, é a mesma coisa de sempre, entendeu? E aí o foco fica em quê? Em recrutar gente para comprar o curso. Em recrutar gente, eu fiz a conta aqui do plano de marketing rapidinho, paga quase 70% do que fatura para a rede. Como é que você vai manter uma empresa assim? Uma empresa que aparentemente está em um monte de país, um monte de coisa. Então assim, gente, é doideira, doideira, doideira. Tem gente que está me ligando aqui, perguntando, falando que tem líderes indo, não sei o quê. Cara, é maluco o que está rolando. É maluco, a pessoa tem que ser maluca para sair de um negócio sério. Eu estava em Marabá, eu estava no sul do Pará esse fim de semana, eu vejo quanta gente mudou de vida, quanta gente realmente teve a vida transformada, vive de venda de produto. Como é que você vai vender para uma pessoa lá no interior de Marabá, um negócio de treidar a coisa mais sofisticada que existe no mercado financeiro. Então assim, eu não, de verdade, gente, eu tenho muita pena. Eu tenho muita, muita pena. Eu mesmo, galera, eu ganhei milhões e milhões e milhões de reais ao longo da minha trajetória no multinível, ajudando pessoas a crescerem, a pagarem as contas delas com vendas, a terem resultados, são mais de 2 mil diamantes na equipe, muita gente que mudou de vida e etc. Eu ganhei muito dinheiro. Se fosse um negócio bom, eu investiria nisso, velho. Eu venho desse negócio. Então assim, não é... Qualquer coisa que fala que você vai ganhar mais ou menos 10% ao mês, gente, em 5 anos você seria a pessoa mais rica do planeta Terra. Então assim, não tem, não existe isso. O Warren Buffett, isso eu preciso avisar, fujam de investimentos que te prometam mais de, sinceramente, mais de 10% ao mês. Ou saiba que o investimento que te promete mais de 10% ao mês, na verdade, mais de 5% ao mês, ele já é muito arriscado. Ele tem muito, 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 muito risco. Muito. Então esqueça que você vai fazer mais 5% ao mês, eu uso até 3% ao mês, sem correr muito risco. Você vai correr muito, muito risco. O Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, é o maior investidor da Coca-Cola, dos Correios Americanos, da Heinz, da Ambev e tudo. O maior investidor do mundo, o Warren Buffett, ele é famoso e ele é considerado o maior investidor do mundo, porque ele tem uma média de, em 50 anos, ele tem média de 18% ao ano. Ele tem média de 18% ao ano. Isso significa o quê? Que o maior investidor do mundo faz, em média, 1,5% ao mês. 1,5% ao mês. Então, assim, gente, não caiam nesse conto da carochinha, porque vai começar o seguinte, vocês vão ver o que... Deixa já em TV o que vai acontecer, que é assim com todas as pirâmides que eu já conheci na minha vida. Vai começar a gente a falar que está nessa parada, a falar que está ganhando mil dólares por dia, 500 dólares por dia, 2 mil dólares por dia, 5 mil dólares por dia, sem fazer nada, na piscina de casa, que esse é o canto da sereia, né? Você vai ganhar dinheiro da praia, da piscina, de casa, na tela do seu computador e tal. Isso pega. Tem gente que quer ouvir isso. E eu tenho pena. Porque acontece o quê? Esses caras vão começar a postar isso, que ganham isso, que ganham isso, que ganham isso, mil, dois mil, três mil. Aí o que acontece com a pessoa, que eu já vi um monte fazer isso, vende carro, vende casa e enfia num negócio desse. E aí começa aquele banho de sangue sem fim num negócio desse. Eu vi pessoas se matarem na Telex Free, porque vendeu casa e enfiou no negócio, 200 mil reais e perdeu tudo. Entendeu? Eu não estou falando que vai bloquear amanhã, que você vai perder tudo, talvez aí dure. A gente nunca sabe se vai durar dois meses ou dois anos, entendeu? Mas muito mais que isso não dura. Aí fala, ah, mas está na Business for Home, não sei o quê e tal. Cara, se eu quiser pagar e estar lá em número um da Business for Home, eu estou. Entendeu? Eu tenho os Keller Brothers, depois pesquisa, que eram dois caras que eu admirava para caramba. Keller Brothers. Eu admirava para caramba, dois mega líderes. Nunca estiveram na Business for Home, mas eram dois grandes líderes. Foram o número um da Business for Home numa pirâmide chamada OneCoin, que é o que eu estava falando, que era um negócio de criptomoeda, que era o que estava na modinha até no passado por causa do Bitcoin. Então, assim, eles eram o número um da OneCoin. Essa OneCoin tinha sete líderes na Business for Home. sete durante dois anos seguidos e hoje foi bloqueada. Hoje ela não existe mais. Então, gente, de verdade, não caia nessa. Fale com a liderança que você conhece, que você confia. Pergunta para eles a visão deles dessa coisa. Não se iluda, gente. Eu estou cansado, de verdade, de ver tanta gente se iludir, de ver tanta gente se enganar, de ver tanta gente perder dinheiro, de ver aquele banho de sangue por causa de pirâmide financeira. Todo profissional de multinível sério passa a vida inteira brigando, combatendo esse tipo de coisa e infelizmente eu estou vendo pessoas até queridas e tal se movimentando, caindo nesse canto da sereia, caindo nesse canto da sereia e vão acabar se afogando e se Deus quiser não vão afogar muita gente junto. Então, você tem obrigação de verdade de avisar o que é isso. Eu vou colocar aqui algumas coisas da CVM, do órgão financeiro belga que bloqueou essa operação na Bélgica, na Espanha, na França, nos Estados Unidos também. Podia e, de repente, os Estados Unidos falaram que não podia mais. A empresa mandou todo mundo abrir conta fora, abrir conta virtual porque não tem regulação. Então, gente, de verdade, não se metam com isso. Isso é um dinheiro amaldiçoado. Eu conheço pessoas que fizeram pirâmide. Eu tenho pessoas próximas a mim que fizeram pirâmides e ganharam milhões nessas pirâmides e depois, velho, a galera veio ameaçar de morte. Falou, cara, eu sei onde sua família mora, ou você me indeniza, ou você começa a indenizar as pessoas. Eu conheço uma pessoa que ganhou quatro, vai, três milhões e meio numa pirâmide financeira em um ano e teve que pagar quatro e meio de indenização para as famílias porque a galera começou a ir na casa dele ameaçar a família de morte na igreja, um monte de coisa. Gente, esse é o dinheiro mais amaldiçoado que existe, velho. Não façam isso. Não façam essa loucura. Não façam essa besteira. Eu estou falando de amigo. Não entrem em bagulho de trade, de forex, nem nada. Se você quiser fazer um curso bacana de educação financeira, de aprender a operar na Bolsa de Valores brasileira com uma grande corretora, com um grande banco, meu, eu acho top de verdade. Eu acho top. Eu posso até te dar umas dicas que eu faço isso há 15 anos. Mas não caia nesse canto da sereia de que você vai fazer trades vencedores da piscina da sua casa. Galera, desculpa se eu estou falando que o Papai Noel não existe, mas não existe. Não existe. Não caiam nessa, velho. Estou dando aqui alguns argumentos. Eu vou botar alguns materiais. O Luiz Raul, que talvez todos vocês conheçam, ele é meu direto do Peru. Ele veio dessa empresa. Então, eu conheço essa empresa há mais de três anos já. O cara saiu do Luiz Raul há dois anos. Eu conheço essa empresa, eu já recebi propostas milionárias para ir para essa empresa há muito tempo. Tanto que o Raul, essa empresa destroçou o Peru. Ele entrou, ficou três meses, ele não sabia, ele acreditou também nesse negócio, caiu nessa historinha. Ele não sabia, ele ficou lá três meses. Se vocês quiserem, eu passo o áudio dele para vocês. Ele fala, Lucas, o produto é uma bosta, eu só perdi dinheiro, é um piramidão brabo e tal. e já avisa essas pessoas para não fazerem isso porque eles vão rodar. Esse cara saiu dessa pirâmide quebrado e hoje ele é o primeiro imperial diamante elite da Rinodê internacional em um ano de negócio. Então, assim, não caiam nessa, velho. Isso é gente que não tem resultado aqui porque não faz o que tem que ser feito, porque não tem crença, porque não vibra, porque realmente não mete a mão na massa. E eu não estou falando nem de resultado, né? Porque grana na Rinodê, graças a Deus, se você fizer um pouco, você já consegue ganhar e se sustentar. Mas é questão de vibração, de estar em contato com as pessoas na rua, de se apaixonar pelas histórias, enfim, de estar com o coração mesmo no negócio. Eu vejo que a galera vai deixar muita gente para trás para pensar no seu, para ganhar dinheiro por um tempo e, sei lá, depois desaparecer, entendeu? Não deixem ninguém fazer isso com vocês e protejam as suas pessoas, cara, porque afinal, a gente deu a nossa palavra, falou que isso era o melhor negócio do mundo, que a vida da pessoa ia mudar, então não deixem que ela caia e perca tudo num negócio de trade na internet, cara, não façam isso, galera, de verdade, e não deixem fazer pirâmide porque isso é muito triste, deixa um rastro de sangue e pode ser muito, muito perigoso, tá bom? Esse é o meu sentimento aqui, sincero, de coração, tamo junto todo mundo, precisava dar essa situada em vocês todos, muita gente me perguntando sobre essa modalidade de investimento e, cara, eu ouso dizer que isso nem deveria ser chamado de investimento ou, se sim, deveria ser mais chamado quase que de cassino porque é doideira o que rola com o Forex, tanto que não é regulado no país, se fosse todo mundo ele poder fazer. Então é isso, gente, desculpem o áudio longo aí, contem comigo, que...